Música 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 Fala galera Conrado Na área E aí? Eu Agora posso postar vídeo grande Vocês já sabem O que vocês não Sabem É que Eu tenho que postar vídeo grande de minecraft Sem o bibu E antes que Assim Não entenda isso como uma bronca Pode reclamar Mas antes que Alguém venha falar Cadê o bibu? Ele ainda não pode gravar comigo E com certeza Não tem ninguém Nenhum de vocês Tá achando Pior Pior Tipo Tá sendo pior pra algum de vocês Do que tá sendo pra mim Ficar sem o bibu Porque cara Tem muito mais graça jogar com alguém E ainda mais jogar com um amigo Então Ufff Filho da puta Filho da puta Ainda bem que eu já nasço aqui Maldito creeper desgraçado Porque esses creepers existem E eu morro bem no começo ainda Então Então Não tá sendo pior pra ninguém Do que tá sendo ruim pra mim Eu tô com lagzinho Provavelmente é porque eu tô com A internet aberta Lá no Não sei se eu posso fazer propaganda De site Falar de outros sites Mas eu tô com o Rock in Rio aberto Eu acho que o evento Não tem problema eu falar Eu tô com o site aberto aí Assistindo ao Rock in Rio Na verdade eu tô Sem assistir nada agora Eu tô esperando Ficar mais tarde quando vai começar O Red Hotly Peppers Agora tá passando capital inicial Eu não sou muito fã dos caras Não me entendam mal Os caras são muito bons Eu só não sou fã Ah Vou dar uma Pelo jeito aqui já teve uma explosão de De creeper pra ficar nessa situação Então Se tiver um lagzinho aí Vocês vão aguentar O lag comigo galera Por favor Agora a gente vai cobrir pedra Porque madeira eu peguei bastante já Eu acho que aquilo lá é o suficiente Então Vocês vão poder aproveitar esse episódio Pra me ver explorando um pouquinho Eu vou tentar achar uma caverna Que tenha Nossa cara Essa montanha é muito legal A gente devia ter feito a casa por aqui Mas agora a gente já tá fazendo lá na ilha voadora Ilha flutuante? Voadora Voadora flutuante Tanto faz Eu tô sem arma nenhuma Eu acho que ali é uma caverna Eu tô com lags Não queria estar com lags Fuck 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 Tá de dia aranha Tá de dia aranha 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 tá pacífica Ah De boa Levei um susto quando eu vi ela Vamos pegar carvão também Porque carvão Pra quem não sabe Carvão é uma coisa muito importante Porque A gente faz tochas usando carvão E tochas pra quem não sabe Servem pra iluminar E iluminando E iluminando você faz com que inimigos Fiquem longe de você E porque eu tô fazendo um tutorial básico de Minecraft E todo mundo que me assiste já joga esse jogo Conrado você é um imbecil Cogumelo Por que a terra embaixo do cogumelo fica de uma cor diferente? Quando eu tiro ele a cor muda? Muda Que estranho Eu não sabia disso Vocês sabiam? Ou é bug de iluminação? Uuuu Corre o risco de não saber sair daqui de dentro Além é claro do fato de eu estar sem tocha nenhuma Conrado Você é um gênio Ah Eu sei Eu sempre soube Ahn Vou pegar Preda por aqui Ai ai Vamos pegar Preda Cava 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 Cavuca Cavuca Ai ai Então eu tô gravando esse jogo agora durante o domingo Muito provavelmente eu vou postar ele durante a semana Que como eu expliquei antes Eu estou O que? Tá de noite já? O que que você tá me atacando? Quando fica escuro você fica do mal é? A aranha maldita Então Eu tô mudando de emprego Por causa disso Vai ficar complicado pra eu gravar durante a semana Então estou eu gravando aqui no domingo Pra vocês terem o que assistir durante a semana Na verdade eu já tenho três vídeos aqui gravados E eu vou ir postando eles Caso eu não tenha como gravar nada durante a semana Pra vocês não ficarem sem nada pra assistir Beleza? Porque eu penso em vocês Eu penso em vocês galera Eu vou tentar interagir com vocês o máximo que eu conseguir durante esse tempo Mas eu vou chegar em casa quebrado de sono Vai ser meio complicado Mas a gente vai A gente vai passar por isso galera É só uma fase E eu garanto que eu não vou deixar o meu canal morrer Por causa disso Se eu deixar o meu canal morrer Vocês podem inscrever aí Eu desisto do Youtube e não volto mais Mas não é minha intenção Nem de longe Ferro Iron Ovelha E aí ovelha Tudo bem? Eu tô com medo de depois não saber voltar pra casa galera Mas qualquer coisa eu uso o Creative Mode e saio voando né Ai ai Vamos pegar ferro Porque ferro é importante Tudo bem que o meu objetivo era pegar predas E a essa altura vocês já devem ter visto Se eu já tiver postado Mas caso eu não tenha postado Eu gravei vídeo com o Fênix Finalmente Tinha gente aí preocupada Dizendo que o Fênix tinha perdido as raízes dele Tinha ido pro lado negro da força Quando ele conheceu pessoas famosinhas E começou a se achar estrela Alguma coisa assim Nada disso é verdade tá galera Ele continua o mesmo Fênix de sempre Gente boa Ele só tava ainda Conhecendo esse povo mais famoso Acabou fazendo amizade com ele Com alguns deles Porque ele tava buscando Alcançar aquilo que ele queria Que é Ter um canal De sucesso Ainda Tipo mil inscritos Ele já é bastante Muito mais do que eu com certeza E ele tá feliz da vida E não se preocupem Ele não esqueceu que o Conrado existe A gente gravou junto já aí E vamos continuar gravando no decorrer dos dias Pelo menos assim eu espero que seja Porque o Fênix continua sendo o cara legal que ele sempre foi E eu ainda tenho muita Muita consideração Muita amizade com ele É Esses vídeos que eu tô jogando sozinho Minecraft devem estar sendo muito chatos Porque eu fico falando só Tá vendo Tá vendo Bibo A foto que você faz O povo acha engraçado você me sacaneando E eu sacaneando você Obviamente E é claro que é muito mais engraçado quando você me sacaneia Porque eu não sei porque Parece que eles tem mania de me ver De rir da minha cara Eles gostam de me ver se a gente me ferrar Mas tudo bem Eu entendo Eu não sei se eu vou fazer um vídeo longo galera Acho que eu vou deixar um vídeo de 15 minutos mesmo Holy guacamole Holy fuck As coisas estão ficando um pouquinho complicadas A partir do momento em que um esqueleto aparece pra te matar E eu não tenho arma nenhuma Como eu já havia dito antes Vou ter que tomar cuidado Mas eu preciso pegar esse ferro Tá de dia ainda Eu não tô pegando blocos Ai Legal Meu servidor deu lag É engraçado como um servidor pode dar lag Tendo no meu próprio computador Cara Isso é Ninjástico Ai 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 Não Uou Uou Esse creeper tá bugado Eu tô com medo dele Mais ferro O Bibo tá falando comigo nesse exato momento na Steam E eu não tô podendo responder Ele vai acabar ficando bravo Vai ficar bravo Ah é isso Ele vai acabar ficando bravo Caramba Vamos pegar predas Predas Muitas predas Uh uma aranha Eu quero sair desse buraco Eu quero sair desse buraco Vamos continuar pegando pedra Vamos pegar pedra E pedra É importante Então galera Eu vou gravar só 15 minutos Porque eu já tô vendo que eu sozinho aqui Vai ficar muito entediante durante uma meia hora A não ser que aconteça alguma coisa Até porque Se isso fosse um let's play solo Eu não ia estar preocupado em fazer a casa E pegar recurso pra casa Porque Eu não me preocupo em casa tão grande Isso é um negócio mais Porque eu tô jogando com o Bibo Porque a gente já expliquei o negócio De a gente ter tido uma casinha lá Que a gente construiu junto E quer fazer uma igual agora Mas por que que tá iluminado aqui? Que estranho Ai não Sai, sai, sai Sai Eu preciso fazer flechas Imediatamente Tô vendo que não tá adiantando de nada Agora eu preciso subir Ir para casa Deixa eu pegar Vou ter que pegar desses blocos aqui Ah, pelo menos serve para alguma coisa isso aqui E Um, dois Aí Consegui Sair Já acabou minha picareta? Não, ainda tem a picareta Houston we have a problem Eu não sei onde que eu tô Eu, eu, eu não sei Mas eu acho que a minha Opa Eu acho que a casa é para lá Por causa dessa Ela é para lá Eu vi ela Pela montanha Olha lá Já deu para eu pegar 138 Pedras Vou pegar mais algumas daqui 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 Acho que não vai ficar tão feio assim Se eu arrancar esses pedaços aqui da pedra Eu não sei nem se esse tanto de pedra que eu peguei é o suficiente para casa Mas Vamos arriscar Esse pedaço eu quero deixar aqui porque ele ficou bem legal Mas eu vou Furar aqui Vou pegar algumas pedras daqui Até que a minha picareta se desfaça E E E E E E Eu tô ficando com fome Melhor eu voltar para casa E Estar escurecendo E já tem monstros aparecendo Isso não foi uma boa ideia Mas Já que a gente teve a ideia Vamos em frente Quebrou a picareta Agora eu preciso voltar para casa E tem um gripper bem ali Corre Conrado Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não posso correr Eu não posso correr Ai Meu Deus tem esqueleto com tudo que é lado Ai Ah meu Deus eles explodiram aqui Eles explodiram aqui Eles explodiram aqui Eles explodiram aqui Não Não Ah Uh 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 Guarda 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 Não Vou derreter o ferro Guarda Quantas flechas eu tenho? Oito Vou pegar isso E isso E isso E vou fazer um arco Agora vocês vão poder acompanhar Toda a habilidade Do Conrado no arco Que é péssima Que é péssima Mas a gente vai Fingir que Conrado sabe atirar Um Dois Três Um Dois Três Arco Já A gente pega E guarda todos esses itens Fica só com o arco E as flechas Porque eu vou Agora Caçar Ai Toda Que shit Impécil Ai Que bosta Vou precisar de umas escadas Aqui E vou precisar do meu arco de novo Se duvidar eu já tinha escada no baú e fiz essa aqui à toa Porque eu sou uma anta Desce Eu vou precisar de uma picareta também Pra conseguir tirar aquela pedra Eu não vou conseguir fazer uma picareta Gênio Vou pegar um desse aqui Beleza, beleza Beleza, beleza Vou pegar isso Um, dois, três Vem aqui Faz Um, dois, três Um, dois Espera aí, eu coloquei a escada em algum lugar Eu cliquei aqui Low Amo descendo a escada E eu acho que vai ter esqueleto aqui Sai Ah Legal, essas experiências voando na minha cara não estão me ajudando em nada Matei Tá, agora eu tenho que achar onde ficou meu arco Porque o ca... Ali o arco Meu arco e minhas flechas, cadê? Aqui Agora eu vou poder dar uma ajeitadinha nisso aqui Porque tá feio a coisa A não ser que chegue um creeper por trás de mim e exploda Porque eles sempre fazem isso Ah, esse negócio de ficar experiência voando é muito ruim, cara Isso vai causar muito lag E aí fica essas bolotinhas voadoras Creeper Matei Ha Pô, não dropou A porcaria do... da pólvora Eu queria fazer... pegar pólvora pra... 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 pra que o Bibu fizesse TNT Ele adora fazer TNT Eu... eu não gosto de usar TNT Mas... Ela é útil às vezes Tinha um esqueleto Ah... Tinha um esqueleto Ali o esqueleto Morreu Eu aperto SHIFT achando que eu vou correr Eu tô jogando muita amnésia Vamos caçar o Creepers E... E... Um Oh, merda Ele desviou Creepers ninjas Ah, desviou de novo Oh Oh Errei Oh Dois Opa Uh, se eu não me engano disseram que vai ter novos sons pro arco e pra porta Tá Espero que tenha mesmo Não acredito que eu matei três Creepers e ganhei só uma pólvora Porra Tá difícil né? Ahn... vamos matar... Esqueleto, esqueleto, cadê esqueleto? Ali tinha esqueleto Opa, errei Matei Eu sou muito bom galera Admitam Nenhum de vocês consegue tirar tão bem quanto eu Hahaha Brincadeira Ah, e agora? Eu não sei como subir lá Beleza, um zumbi Caramba, lag Morreu Morreu Droga, mas ele me derrubou O pântano Eu já vi a versão 1.9 Como fica o pântano, ficou muito legal Bom, está acabando minhas flechas Galerinha Eu vou... Au! Já passei do... Au! No braço de 15 minutos que eu disse que eu ia jogar Eu vou voltar a dormir Eu podia ficar explorando mais, mas eu não... Eu não quero, cara Sério mesmo, adoro Minecraft Eu gosto de jogar... Ui, mesmo sozinho Mas essa série aqui não dá Uou! 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 Ai, merda! Sai! Leg! Leg! Leg, 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 leg... Ai, filho da puta Ah! O que é ruim? Como você chegou aqui em cima? Hum Ai, 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 viu Vou pegar os itens de novo, vou subir E vou encerrar esse vídeo Maldito Maldito Ai, ai, ai Eu nem sei citar todos os meus itens aqui Pelo jeito estão Vamos subir, eu tenho que melhorar essa coisinha aqui, viu Pra não correr risco Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vem cá, cadê essa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 O que você vai fazer, Conrado? Espere e verá Opa Hum Deixa eu fazer Tá faltando mais uma coisa Esse vai pra lá, esse vai pra lá, esse vai pra lá, esse vai pra lá Esse aqui fica comigo Porque faz parte das Do meu arco Faz parte do meu arco Vê se pode Ah, isso fica aqui O que eu tô precisando, o que eu tô precisando, o que eu tô precisando Ah, ah, aqui Beleza 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 Agora eu vou descer Descer Nossa, eu jurava que eu vi um Creeper aqui Será que tem um Creeper aqui? Não Oh, diacho, viu Conrado, santa E Sabe o que eu achei estranho? Minha mãe, ela não gosta do apelido Conrado Quando ela escuta eu falando, ela Ai, eu não gosto desse nome Ai, ai, viu Ei, mãe Ah, beleza Agora eu tenho que tampar aqui Vai ficar meio feio Mas depois a gente A gente conserta Beleza Tá bem Mais ou menos, né Aí a gente põe esse aqui Opa Põe esse aqui E põe uma tocha De cada lado Pra garantir que pelo menos ao pé da entrada aqui Ninguém, nenhum monstro apareça Eu não consigo entrar Ai, entrei Agora a gente sobe Sobe, 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 sobe Porque durante a noite Vocês viram que um zumbi apareceu E zumbis Em casa não é muito saudável Beleza, acho que eu passei o sufoco já Beleza, é isso então galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui A gente se vê na próxima Um abraço pra vocês e Falou!